Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia, além de um profundo conhecimento da banca examinadora, tanto do seu concurso como de outros, ou aquele aluno que só leu as teorias. Fez algumas questões que o preparatório disponibilizou e foi pra prova com pouca bagagem. Eu aposto em você. Informática, carreiras policiais. CESP, DEPEN 2013. A partir dos sítios de busca e pesquisa da internet, é possível localizar, por exemplo, empresas, pessoas, mapas, imagens e vídeos relacionados a um tema específico, bem como restringir o retorno da busca. Item correto. A partir dos sítios de busca e pesquisa da internet, é possível localizar relacionados a um tema específico, pessoas, mapas, imagens, vídeos. É possível também restringir o retorno da busca. Algumas dessas pesquisas são guias do Google. CESP FUB 2013. Alguns sítios eletrônicos de busca, como o Google, permitem pesquisas por voz. Ao se acessar esse sítio, pode-se realizar uma busca, clicando-se o botão com o desenho de um microfone e a seguir, falando-se o termo da busca próximo ao microfone conectado e instalado corretamente no computador. Item correto. É recurso de acessibilidade que permite pesquisas por voz. Observação. Mais comum de aparecer em smartphones. CESP FUB 2013. Em um sítio eletrônico como o Google, por exemplo, uma busca pelo termo Atribuições do Servidor Público Federal apresentará resultado igual àquele que seria obtido se, nessa busca, tal termo estivesse delimitado por aspas duplas. Item errado. Operador aspas duplas. São usadas para pesquisar por uma frase exata e na ordem exata, com aspas, Atribuições do Servidor Público Federal. Retomaria a frase exata e, nessa ordem, Atribuições do Servidor Público Federal. Sem aspas, Atribuições do Servidor Público Federal, retornaria resultados relevantes que contenham aquelas palavras Atribuições do Servidor Público Federal, mas sem, necessariamente, haver uma ocorrência exata. E aí, acertou ou errou as questões? Deixa um comentário.